Mas agora eu te convido a visitar, através do nosso programa, uma horta de Birigui. Uma dessas todas que tem em Birigui. Dez canteiros desta horta recebem os cuidados do Sr. Antônio. Pois é, o homem que nós vamos conhecer agora trabalhou a vida inteira como pedreiro. Mas por força do destino, ele precisou mudar de profissão. Acredite, na condição do Sr. Antônio, e chegando aos 80 anos de idade, ele se reinventou. Desde o começo do programa, nós estamos falando que esta horta é diferente. E é, mas não pela horta, e sim pela história de quem cuida dela. Olha só. O nosso bate-papo de hoje é com o Sr. Antônio, de Birigui. Ele tem 79 anos de idade e, por conta de um problema na retina, perdeu completamente a visão. Eu fiquei cego por causa do... que eu tinha miopia. Né, usava óculos. Miopia. Trabalhava de pedreiro, mesma coisa. Mas eu usava óculos. Aí, foi indo, foi indo, a catarata chegou. Foi justamente por conta do problema de visão que Sr. Antônio teve que abandonar a profissão de pedreiro, que exerceu durante 35 anos. E aí, depois ela foi apagando, foi apagando, aí eu precisei parar de trabalhar de pedreiro. Parou de enxergar de vez? Parei de enxergar de vez. Mas parar de enxergar de vez, está com uns quatro, três, quatro meses, mais ou menos. Mas se engana quem pensa que, depois de se aposentar, ele deixou de trabalhar? Seu Antônio nos revela que, mesmo sem enxergar, cuida de dez canteiros de uma horta comunitária da prefeitura. O trabalho meu é horta. É horta? É horta. E o senhor gosta bastante? Ah, eu... o senhor fica aí em casa, fazendo o quê em casa? Aí eu fico... é capaz até da depressão, né? E lá o senhor se distrai? É, lá eu me distraio. A esposa admira a força do marido, que sempre trouxe o sustento para dentro de casa. Vai lá, mexe na horta, mexe nos canteiros, né? E a senhora que o leva? Eu que levo. Tem dia que eu levo até lá, tem dia que eu levo até na metade do caminho, né? Depois, se ele vai... acostumou a ir sozinho, ele vai sempre sozinho. Se ele não vai na horta, ele fica aqui dentro de casa, ele fica nervoso. Ele deixa eu irritada e ele também fica nervoso. Então, bora conhecer a horta do seu Antônio. Todos os dias de manhã são assim. Ele acorda cedo, toma café e sai com a esposa. Próximo à horta, seu Antônio segue sozinho. Ele seguia com a ajuda da bengala e já chega com muita vontade de cuidar das hortaliças. Esta é a segunda casa do seu Antônio. Mesmo sem enxergar nada, ele sabe perfeitamente onde fica cada canteiro. e cuida de todos eles com muito carinho. Eu gosto de ficar aqui. Ah, eu gosto. Eu estou tão acostumado que... Sabe, a gente fica delicado, a gente não tem o que fazer. Acontece o seguinte, a gente fica muito nervoso. Então, estando aqui, eu cavoco o canteiro ali, eu planto uma coisa ali, eu planto outra ali, e eu jogo um pouco d'água quando está seco. E assim eu passo as horas, né? Estou impressionado como é que o senhor, sem enxergar nada, sabe onde é que fica cada canteiro. Ah, eu sei tudo. Tudo. Ah, ali eu tenho três ali. O que tem ali? Ali tem alface lá que eu plantei no agosto, sexta-feira passada, e eu tenho aquele canteiro ali que está quase boa, e tem aquele outro ali meio vazio que tem um pouquinho de cebola. E depois eu tenho um em frente à torneira ali, que eu mostrei para ele, aquilo ali é alface. Parte do cultivo vai para o consumo próprio. O restante, ele vende para conseguir renda para manter os trabalhos na horta. E para aqueles que não têm condições de pagar pelas hortaliças, seu Antônio doa. Muita gente que vem aqui e pede assim, ó, você me dá uma soqueirinha de cebola, aí a gente pede e dá. Você me dá um brazinho de alface, dá um pouquinho de couve, cuento, quando eu tenho cuento, salsa também, a gente dá. Ele vai para lá e para cá sem se cansar. Faça chuva ou faça sol, seu Antônio está sempre ali, cultivando com amor e dedicação. Seu Antônio, agora o tempo está fechado, já está começando a chuviscar, mesmo debaixo dessa chuvinha fina, o senhor continua aqui? Continua. Não vai embora, não? Não. Aqui vai até que horas? Até 11h30. 11h, 11h30. E é assim todo dia? É todo dia. O senhor não se cansa? Não, não. Aqui é todo dia, eu venho aqui e cujo, é domingo, é feriado e tudo. Aí o meu filho quer verdura? Quer. Eles trabalham na hora do almoço, sai 11h, passa aqui, pega verdura e já leva embora. Para cuidar de tudo isso, para as hortaliças ficarem bonitas, é preciso ter muito amor? Ah, tem que ter muito amor, tratar, mesma coisa que seja uma criança. Pois é, tratar a horta como se fosse uma criança, hein? Que coisa, e por um problema então na retina. E depois de ter catarata, o senhor Antônio perdeu completamente a visão. E é assim, sem enxergar nada, aí ó, ele vai com a bengala aí pela calçada, né? Tá tentando com a bengala chegar até a horta, e como ele faz esse caminho todos os dias, já vai ficando um pouquinho mais fácil, mas todos os dias, faça chuva ou faça sol, ele vai até a horta para cuidar dos canteiros. Os canteiros que são de responsabilidade dele, no total são 10. E é impressionante, vocês acompanharam aí, é impressionante como o senhor Antônio se movimenta pela horta, sabe onde estão as verduras, os legumes, e percorre toda a área com bastante agilidade. A Vivi voltou dessa reportagem aqui para a nossa redação impressionada, e nós ficamos também. Sabe, gente, chegando aos 80 anos, e cego, o senhor Antônio até poderia ter desanimado, né? Aquela coisa, já vivi bastante, agora não enxergo mais, vou ficar em casa, não quero mais nada. Mas ó, ele não pensou assim não, ele arregaçou as mangas, e falou, em casa eu não fico, e foi trabalhar. Até porque, pelo que a dona Ira Sema, a esposa dele disse, em casa ele fica muito nervoso. Então, tá nervoso? Vai pra horta. O senhor Antônio foi, e é um exemplo pra todos nós. Parabéns, senhor Antônio! E ó, e aí,